Um homem Há trinta e oito anos esperando a beira do tanque de Betesda Sem ter um amigo ou recursos para aliviar o seu sofrer Sua única esperança estava ali naquele tanque Um anjo Passava por ali e agitava as águas do tanque E quem entrasse naquele momento sairia curado Mas ninguém se importava em ajudar aquele aleijado Mas Jesus chegou ali E perguntou então pra aquele homem que quer ser curado E ele então me respondeu Meu Senhor, não tem ninguém pra me ajudar Descer as águas quando eu tento Outro desce em meu lugar Jesus então ordenou Levanta-te, toma o teu leito e ande agora O milagre aconteceu Com as palavras do mestre Ele andou na mesma hora Quando ele quer agir Não importa quanto tempo tenha sua dor Quando ele quer agir Não precisa de tanque pra fazer milagres Quando ele quer agir Basta uma palavra Apenas um olhar Que ele faz acontecer 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 Quando ele quer agir Faz o mal remédio Pro cego enxergar Quando ele quer agir Manda a menina morta Do leito levantar Do leito levantar Quando ele quer agir Pode até deixar o Lázaro morrer Que ele faz ressuscitar Ele faz ressuscitar Faz tempo Que você está prostrado Esperando receber Uma bênção Sem ter um amigo Ou recursos Para aliviar Seu sofrer Estás na fila Da promessa Esperando Chegar a sua vez Mas Jesus chegou aqui E quando ele chega Que a tristeza Tem que saltar De alegria Vai mudar A tua história Quebrar o teu cativeiro Vai por tudo Vai por tudo No lugar Ele é o mesmo E não mudou Operou lá no passado E hoje vai Trabalhar na sua vida Pra afindar a tua dor Para terra Para terra, céu e mar Para te fazer vencedor Quando ele quer agir Não importa quanto tempo Tenha a sua dor Quando ele quer agir Não precisa de toque Pra fazer milagres Quando ele quer agir Quando ele quer agir Basta uma palavra Apenas um olhar Que ele faz acontecer 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 Quando ele quer agir Faz um mau remédio Pro cego enxergar Quando ele quer agir Manda a menina morta Do leito levantar Quando ele quer agir Pode até deixar o Lázaro morrer Que ele faz ressuscitar 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 Não precisa de ter mãos Não precisa ser Quando ele quer agir Porque ele faz ressuscitar Existe